1h30 e o periquito voou, cara, tá aqui, ele não quer ir pra casa dele, periquito, ó, periquito, vai pra tua casa, anda, vai lá, vai lá, vai lá pra tua casa, não, eu vou apagar a luz, cara, você vai ficar aqui como, tu tá maluco, velho, por que você não quer ir pra tua casa, acredito que você vai querer dormir aqui, vai pra tua casa, isso, fica aí, aí, tchau, pronto, fica no escuro agora, periquito, cara, não queria ir dormir, periquito, pô, eu não esqueci meu celular, deixa eu pegar meu celular, cacilda, agora se eu acender a luz, ele vai voar de novo, tem que pegar as coisas aqui no escuro, cara, meu celular, não tô vendo meu celular, achei, ó, periquito, qual que é a tua, mano, 1h30 da manhã, o cara quer voar, velho, tá louco, tem que trancar aqui por causa dos gatos, fechar aqui assim, ó, porque senão os gatos pegam na porta ali, ó, ele abre a porta, mano, o cara é louco, e aí, como é que cês tão, uma boa noite, amanhã é outro vídeo, e segue as cenas. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá. Bom, um vídeo. E é isso aí, galerinha que curte os meus vídeos. Tá tudo bem aí com vocês? Bom, como eu prometi, eu tô fazendo uma mudança pouco a pouco no nosso terreno. Como a gente agora no inverno, a venda de churrasqueira é muito pouca. Então dá pra dedicar um pouquinho mais no nosso quintal e também no nosso canal. Viu como é que rimou? Nosso quintal e nosso canal. E eu tirei já aquela bagunça que tava aqui. E eu sei que tem gente que tá acompanhando ali ao vivo. E depois você vai sair de lá e vai ver o vídeo aqui. E já vai dar seu like também, né? Lógico, você vai sair de lá e vai vir aqui e dar o like. E se inscrever no canal que isso é muito importante. Eu já tirei aqui toda a bagunça que tava aqui. Tinha uma coiseira danada aqui. Cabei com tudo. Fizemos aqui uma fogueira com um monte de lixo que tinha. Detonei. Então nessa limpeza aqui. Já saiu lixo pra queimar. E ainda saiu um dinheirinho, ó. Isso aqui eu vou levar agora no ferro velho também. Junto com mais um monte de coisa que eu tenho. Lixo também vira dinheiro, tá? Foi ficando mais limpo. Ainda falta muita coisa. Não vou dizer pra você que tá perfeito, que tá 100%. Falta muita coisa ainda, tá? Mas é aos poucos que a gente consegue, tá bom? Então eu vou indo devagarzinho. Agora eu vou ter que pegar mais uma etapa aqui nesse pedaço também que você tá vendo aí. Vou deixar ele também bonito. Quero deixar bem receptível. Pra as galinhas viverem bem. Pra quando você vir aqui também, você pode trazer suas crianças aqui. Ah, não vai nem sujar o pé. Pra poder ver as galinhazinhas aí, tá? Pra se divertir com os nossos bichinhos. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou no ferro velho. Vou carregar o caminhão com as tranqueiras que eu tenho. Tranqueira é o que mais nós tem, né? Eu vou carregar com as tranqueiras ali. E nós vamos lá no ferro velho. E eu vou aproveitar o vídeo e mostrar pra vocês o que tem no ferro velho. Como é que funciona. O pessoal lá do ferro velho. Não sei. Eu não sei o que vai dar pra filmar. Mas eu vou tentar fazer o máximo pra poder ficar divertido esse vídeo pra você. Tá ok? E não se esqueça. Estamos indo aí... E não se esqueça. Estamos indo aí rum aos 40 mil inscritos. E já chegamos aos 38 mil. Redondinho, zerado. Só faltou você se inscrever agora pra dar 38 mil e um. Você vai ser o cara do número um. Pensa num cara. Pensa numa coisa boa que você vai fazer pra mim. Tá 38 mil inscritos. Redondinho. Se você se inscrever nesse vídeo vai ficar 38 mil e um. Você vai ser o cara, velho. Berece o prêmio, hein? Obrigado aí pelo seu carinho. E é isso aí. Vamos então lá pro ferro velho. Primeiro carregar, né? Primeiro vai ter uma série de vídeos aí carregando o caminhão. Separando o lixo. E vamos ver o que dá pra nós fazer desse vídeo. Eu não sei o que vai rolar aí. Mas segue as cenas, pô. E você tá ali, ó. Tá lá, ó. E tá aqui também. Então não se esquece, pô. Se inscreve aí, cara. Pô, demorou, hein? Vou esperar, vai. Aê, se inscreveu? Agora vamos embora. Um abraço. Um abraço. E aí, se inscreveu? E aí, se inscreveu? Vocês vão acompanhar aí, nessa cena. Pegar tudo isso aqui, colocar aqui dentro e nós vamos levar lá no ferro velho. Nós vamos fazer. Essa geladeira aqui, ó. Pra jogar fora, isso tem que pagar. Eu tentei até desmontar ela, ó. Mas ela não é de lã, é espuma. Isso aí não sai, é difícil. Dependendo a marca, dependendo o tamanho, dependendo o tipo, é um preço diferente. E não é barato. É uma coisa que a gente tem que jogar devagarzinho, né? Não dá pra jogar fácil. Isso aqui dá pra gente jogar lá no ferro velho, levantar pelo menos aí uma graninha. Talvez com o dinheiro que a gente joga fora desse ferro velho e pagar pra jogar uma geladeira fora. Mas aí você fica pensando, pegar o dinheiro do ferro velho e pagar pra jogar uma geladeira fora? Ou pegar o dinheiro do ferro velho e comprar uma cerveja? Ah, eu não sei. O que que você acha? Comenta aí embaixo. Você vai falar, joga a geladeira fora e para de beber, velho. Tem gente que fuma pra caramba e manda eu parar de beber. Tira a primeira trave que tá no teu zóide. Tem um que tá pegando a mulher do vizinho. Vem falar pra mim parar de beber. Você acha que você tá certo pegando a mulher do vizinho? Cada um, cada um, né? Se coloca no teu lugar e deixa eu no meu lugar. Não me enche o saco não, pô. Ah, eu acho que eu vou cortar esse pedaço. Ah, eu acho que eu tenho! Eeeh, eeeh, sacanagem mano, não dá para fechar a tampa traseira, as tábuas é grande, é uma borracha, não é borracha, acho que não segura não, hein, não segura assim, né, eeeh, sacanagem, Não é deus, não é deus, não é deus, não é deus. Tem hora que tem vantagem de ser pesado né, às vezes ajuda, não acaba mais, e lá não Não vou levar de qualquer jeito, tem que levar tudo separadinho Ah bem, deixa isso aí, tá furado Não, mas tinta, tá tudo sem furar Será que vai explodir um forno de derreter mesmo? Ah, não sei ни-tin-os compla Agora, vai lá Farta pouco Farta esse tantinho aí Mais um pouco Esses outros grandão aqui Eu uso para fazer churrasqueira Então esses vão ficar aí Mas os velhos aqui Vai tudo embora E agora a ilustríssima senhora Minha esposa está dando uma mão aqui Pegando as latinhas também Enfim, eu acho que já já Nós vamos para o ferro velho Segue as cenas E é isso aí meus queridos amigos Que seguem meu canal Mais uma cena Um potro aqui carregado até o talo Não sei quanto vai dar isso aí A gente precisa dar um chego até lá No ferro velho agora e ver o que vai acontecer Mas enfim, está aí Lata Ferro Inox Alumínio Um monte de coisa E eu vou te falar uma coisa Viu Senti até um pouco de desânimo Porque Trabalho que deu para carregar isso aqui tudo E olha Parece que não tirou foi nada Na verdade Isso aqui é o que estava tudo escondido Bom, mas De qualquer maneira É assim que nós vamos De pouquinho em pouquinho Uma hora tem que acabar Uma hora tem que acabar E vai seguindo as cenas no vídeo aí Se não é inscrito Se inscreva Se gostou Deixe seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Que nós não esquenta a cabeça também não Tá bom O importante é Eu limpar essa bagaça aqui Eu vou limpar E eu conto com o seu comentário aí embaixo De apoio Aí Zé Uela Firme O apoio Não vem com conversa besta Com a coa coa Titimimimi Com a cocó Que eu vou descer além Não sei no outro vídeo Tá bom É promessa minha Que eu estou fazendo contigo É nóis Tchau Tchau, tchau. 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 Pessoas no Brasil Tem muita gente que faz coisa errada É o dinheiro né Você começa a pensar Se eu conseguir levar duas viagens por dia Eu tiro um dia bom Aí começa a te faltar material Pra você catar nos lugares Aí o que acontece As pessoas começam a fazer coisa errada Pegar tampa de bueiro Pegar praca de rua Pegar essas coisas pra poder fazer peso Isso aí é que acontece Com o ser humano Você vê como é que é né Mas honestamente Se for fazer direitinho até que dá Bom, calculando também Se você for pegar A gasolina Tudo, imposto do carro Essas coisas tudo Não vai dar muito né Mas dá pra viver Segue as cenas aí, valeu Um abraço Pois é isso aí galerinha Vamos lá no ferro velho Entregamos aquele monte de ferro Deu oito mil setecentos e cinquenta E ainda tem muita coisa pra fazer né Mas o vídeo de hoje foi esse aí Eu espero que você tenha gostado Se gostou deixe o seu like Se não gostou deixe o seu deslike Mas Agora é hora de Vou comer um peixinho Tomar uma geladinha E é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Até as próximas cenas Tchau, obrigado Fala aí, tio Silvio Dá tchau Bernardo Dá tchau 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 O vídeo de hoje de conto Menos três Menos três graus Agora tá menos três Porque tava quarenta Agora tá trinta e sete Olha o sol Não dá pra nem pra chegar O celular Olha a neve no fundo Vai aparecer agora Pronto Ui, fiquei cego Vai no acabo de neve aí É o nosso tour pelo inverno E aí, mãe, como é que foi a neve? Como é que foi a neve? Como é que foi a prova? Foi a buzina É, a prova foi muito boa Gabaritou, né? Tirei mil na redação Olha Para mais vlogs Siga o nosso canal no YouTube Família Paradela Isso Oh, família muito unida E também muito oriçada Essa família é muito unida E também muito oriçada Não sei o que Não sei o que lá Qual que é essa? Só falta sair na porrada Eita A buzina agora Cinco, quatro, três, dois Alarm O alarme, viu? Alarme que não foi pro supermercado Olha Abaixa o volume O que é que você vai comprar agora? Um refrigerante Para tomar uma caixa de brena Continuando o vlog para delas Tá nevando Olha Olha Como é que tá Olha Qual é o acompanhante? Olha É Dipirona Com guaraná Para ficar fraquinho, né? Dipirona Zinho guaraná Vou botar a costelinha no forninho E levar Daqui a pouco Gostei Até então Daqui a pouco Com Daqui a pouco Com o que no forninho? A costelinha Tem uma remuxinha, né? Tá registrada, hein? Hum